E aí meus amigos gamers que nos acompanham pelo nosso canal Gameplay World RP, sejam muito bem-vindos. Aqui quem nos fala é o Roberto, trazendo sempre informações aqui no canal sobre games, celulares, PCs, tecnologia em geral para vocês. Então vai deixando sua inscrição aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nada, likes e comentários são muito bem-vindos. E ainda você pode encontrar na descrição desse vídeo todos os links para as nossas redes sociais, inclusive o nosso grupo no WhatsApp, você vai gostar bastante, te espero lá. E hoje eu volto a falar dele mais uma vez, o famoso monstrinho, o Xbox Series S, um console alvo de várias polêmicas. E uma delas que começou já no anúncio do console é o espaço de armazenamento do mesmo, que mesmo tendo ali um SSD, NVMe, com a tecnologia Velocity da Microsoft, deixou a desejar no espaço de armazenamento para alguns, apenas 512 GB de memória. E aí quando o console foi lançado, essas críticas se intensificaram, porque a galera percebeu que desses 512 GB, apenas 364 GB ficavam disponíveis para armazenamento de jogos no console. E o restante ficava disponível para o sistema. Foi uma facada nos peitos de qualquer um, inclusive eu levei um susto. Fiquei chocado quando peguei meu Series S e vi aquilo, porém, pesquisando e estudando um pouco mais, eu encontrei uma afirmação do engenheiro lá do Playstation 5, Mark Cerny, né? Que sim, tem a ver também com o que acontece no Xbox, pois ele está falando da arquitetura dos HDs convencionais com relação aos da nova geração, os SSD. Segundo o Cerny, os HDs convencionais consistiam em discos que giravam e eram lidos por braços mecânicos ali. O que isso significa, né? Isso fazia com que os desenvolvedores gravassem por múltiplas vezes o mesmo arquivo dentro do espaço de armazenamento ali daquele jogo, para garantir um acesso rápido aos itens mais importantes do jogo. Com o SSD, não há essa limitação mecânica, o que permite dispersar a necessidade de replicar esses arquivos de armazenamento no console, e isso resulta em jogos que ocupam muito menos espaço, sem contar com a velocidade que é muito mais rápida. Então, entendendo isso, nós vemos que o Series S tem uma boa desculpa, uma boa justificativa para ter vindo aí com esse SSD pequeno. Afinal, vai ter mais ainda o valor do console, permitindo aí que você possa armazenar jogos futuros com muito menos espaço ocupado no SSD.